Fala galera aqui que está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais vídeo aqui de Bradfield 2017 galera e é isso galera pedindo a vocês se inscrever no canal deixe o like compartilhe na rede social galera com seus amigos galera no último vídeo a gente jogou ali pela UEFA Europa League conseguimos uma ótima vitória ali contra a equipe do Vila Real a gente conseguiu a classificação estamos aí na próxima fase aqui ó deixa eu mostrar aqui para vocês conseguimos aqui ó chegar na final aqui contra a equipe do Liverpool fazer um jogo difícil contra eles bora se conseguem esse título vai ser nosso primeiro título se a gente conseguir aqui pela equipe do Milan então bora ver se ele consegue no campeonato nacional a gente também estamos bem estamos ali na liderança ali com dois pontos de vantagem aqui na equipe da Juventus mas nesse vídeo aqui galera a gente vai pegar eles em vamos fazer um jogo ali contra eles vai ser um jogo difícil contra eles aliás vamos fazer dois jogos jogos contra ele lá vai ter a final aqui pela copa da Itália e depois tem um jogo aqui contra a equipe do Leaf não não contra a equipe não vai ser que a gente vai fazer um jogo aqui pela Liga e depois aqui vem aqui a equipe da Juventus aí ó pela copa galera vai ser a final da copa aí por exemplo consegue esse título mas primeiramente bora fazer um jogo contra o PS cara depois vem um crotonin depois vem um a Juventus aí briga ali pela liderança do campeonato e por último aí contra a equipe da Juventus aí pelo título do campeonato mas primeiramente eu quero mostrar aqui a vocês ó já botei aqui nossa equipe reserva mas esse aqui não vai ser nosso time eu quero salvar logo aqui ó pra gente poder depois coisa aqui bora botar aqui time 1 não esse aqui vai ser nosso time deus que vai ser nosso time reserva então bora botar aqui time 2 aqui pra salvar aqui pronto deixa ali salvo e bora botar aqui nossa equipe titular aqui ó que vai ser ali contra a equipe do croton ali bora botar aqui nesse 352 bora adiantar aqui nossos dois volantes então bora tirar aqui ó bora botar esse Bonaventura pra cá rola mata fica ali e bora botar aqui ó Rakan ganhando o Gloo aqui pela direita esse vai ser nosso time ali contra a equipe dele eu vou com a equipe titular ali contra a equipe do Pescara no próximo jogo vai ser ali contra a equipe do Croton galera contra o Croton ali a gente bota a equipe reserva ali contra eles e depois contra a Juventus a gente bota a equipe titular mas até que a gente poderia não vou botar titular porque a gente poderia botar reserva ali contra eles e na final jogar com a equipe titular mas não bora botar a titular logo ali contra eles e também a titular lá contra pela copa também galera então bora aqui contra a equipe do Pescara ali ó vou deixar aí nosso time titular ali contra a equipe deles então bora lá mas primeiramente eu quero vir aqui ó porque vocês tão vendo aqui ó estamos aqui ó galera sem zagueiro aqui no time então a gente poderia ou queria subir aqui da nossa base mas não tem jogador aqui pronto pra gente subir pra nossa base então galera vou em busca aqui de alguns jogadores aqui da base aqui do campeonato então bora aqui rapidão pra gente não perder muito tempo beleza foi então eu quero vir aqui no campeonato brasileiro porque tem alguns jogadores aqui que é muito bom então bora vir aqui na base do campeão aqui do São Paulo tem aqui esse Beto Melo aqui ó o JP de esquerda então bora aqui ó fazer uma proposta ali pra ele e bora mandar aqui 600 mil bora mandar 600 mil pra ele então bora ver se eles vão aceitar ali não é proposta recusar foi comprar mas aceitaram então bora ver aqui também eu vou aqui num palmeiras ali bora aqui ó não tem um caixa de que a gente poderia levar então bora aqui outra aqui bora aqui no crime bora ver dá uma olhada aqui na equipe do crime tem é também não tem nenhum que a gente possa deixar próximo ali dos 100% então bora ver aqui na equipe do Corinthians aqui ó bora ver se tem algum aqui não tem também então tá mal então bora aqui na equipe do esporte bora ver se tem algum pra gente subir aqui ó nossa quase 100% ali quase pouco então bora mandar um proposta ali para esse do esporte nosso tá baratinho ali ó então bora mandar aqui 200 mil ali pra eles ali para ele pronto proposta ali aceitada então mais um jogador ali para a nossa base eu acho que dois tá de bom tamanho né galera tá de bom tamanho ali ah não mas tem ah mas é pela lateral então se fosse aqui ó mais um zagueiro ali a gente poderia trazer também da equipe do Cruzeiro é eu acho que é só esses aí mesmo bora dar uma olhada aqui na Chapeco só tem aqui esse Adilson Amorim então mais um ali para nossa equipe tá custando um cento e pouco mas isso aqui é mais duzentos mil ali por ele e ele pediu as três cento e treze mil então pronto aceita então bora logo pro jogo aqui a gente tá perdendo muito tempo aqui no jogo então bora ver se a gente poderia subir ou não vou deixar eles aí por enquanto acabaram de chegar ali para a nossa base então deixa eles aí depois a gente pode subir para a equipe principal então bora pro jogo ali contra a equipe do Pescara E esse galera funk vamos ali contra a equipe do Pescara ali ó 1 a 0 para a gente ali com um gole de Hakan ganhando o gole a 2 a 0 nosso 2 meio campo aqui ó já representando um fez ali aos 12 minutos ali e uma mata faz ali 2 a 0 ali contra a equipe do Pescara ali faz ali aos 44 bora fazer alguma mudança deixa eu ver ó bora tirar aqui na saca aqui 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 ó bora botar aqui se gostava aqui ó se gostava aqui ó se erro magnolite joga ali que joga pela esquerda paleta também pela direita então eu acho que vou deixar assim então bora botar aqui só no meu campo não deixa assim bora pro restante aí para esse segundo tempo todas elas eram ali contra a equipe do Pescara conseguimos aí o Hakan uma vitória nossa conseguiu um empate empate o jogo ali no finalzinho do jogo era pra gente ter mudado mesmo ali mas beleza também perderam ali ó a equipe da Ruvie bora ver aqui ó perdeu para a equipe da Ruvie ali ó 2 a 2 a 1 ali para a equipe da Ruvie mas se a gente tivesse ganhando a gente ia ficar ali com um pouco mais de vantagem mas agora bora pegar a equipe do Crotone ali assim um jogo tão bem difícil tem jogo aqui pelas eliminatórias aí então bora aqui pular bora ver ali como é que foi ah já acabou então bora pular aqui ó bora pegar ali a equipe do Crotone ali também pelo campeonato italiano então vou botar aqui nossa equipe reserva que eu já disse a vocês então bora botar aqui ó bora carregar aqui nosso time reserva temos aqui um desfato na defesa bora botar aqui sim Marquésio aqui ó bora botar ele aqui no Hakan bora botar aqui de Itaco quem foi expulso cartões amarela foi aqui ó cartão amarela de Bonussis 3 cartões amarela ali no campeonato então bora botar aqui chovinho acho que esse vai ser nosso time estamos elevando ali sim o Magnolity como opção é bora ali contra a equipe do Crotone bora dar a linha aqui ó acho que tipo ué tá 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 quase aqui ó subindo já aqui ó já já ganhou o overall ali ali o overall não já foi ali para Itaco 94 foi ali para 95 Alice Luiz Perez aqui que vem da equipe do Sporting também também esse adiu só que eu acho que vou subir os 2 para a equipe principal então bora aqui pro jogo ali contra a equipe do Crotone e isso galera vamo que vamo ali contra a equipe do Crotone ali ó tem nosso acaso ali com nossa torcida 0 a 0 por enquanto ali contra a equipe de Itaco estamos bem outro chute contra 6 estamos ali com 56% de posse bola bora ver aqui ó a gente pode fazer alguma mudança eu acho que eu vou botar aqui no meu campo não o velote nosso ataque não tá funcionando em nosso ataque tem do outro jogo também no outro jogo ele não foi bem porque ele foi bem nosso dois mil campos e aqui não tá dando certo então bora pro segundo tempo ali ó 0 a 0 contra a equipe do Crotone bora fazer uma mudança aqui na defesa bora botar aqui sofreu bora botar esse calabria aqui na lateral bora botar aqui chover mais no ataque também não tá bem é vou deixar assim ainda o tema de fazer aqui nosso time é titular esse time que tá aqui no banco então bora que parece a estante do jogo ali ó 0 a 0 bora fazer um golzinho e é ficamos no 0 a 0 ali mais um empate ali contra a equipe agora do Crotone e a Juve perdeu de novo ó galera a Juve cadê aqui ó cadê a Juve não empatou não foi empatou contra a equipe do Internacional de Milano nossa ó dois jogos aí que a gente era pra ter ganhado ali e tomar uma vantagem ali da equipe da Juventus a gente não conseguiu agora bora pegar eles aí jogo direto ali pelo campeonato então bora ver se a gente consegue ali essa vitória contra eles próximo jogo de final ali contra eles aí pela copa bora botar aqui nosso time titular aqui ó botar aqui aliás tem aqui mesmo botar aqui ó nosso time titular adiantar aqui nosso Ido Myukan bota isso pra cá Ido Myukan e bora botar aqui Hakan Caenogulo aqui nosso patedor também de falta capitão Itakudonaruma esse é nosso time bora ali pra cima dele bora ver se consegue ali essa vitória vou deixar assim de vermelho estão de preto é bora ver se consegue ali essa vitória contra eles tá tudo certo E aí galera vamos que vamos ali contra a equipe ali ó tá chovendo só ali nossos 11 ali pra eles ali que não sei de quem mas depois de mim foi aqui ó de Rodrigo tá ali aos 25 minutos pro jogo ali eles fazem uma série pra eles ali ó a gente deu 6 chutes contra 6 surtis mas estão ali com 52% possíveis contra 48% da gente a gente estão ali com 2 pontos 2% a mais ali que a gente bora fazer uma mudança chovendo a defesa não tem muito o que fazer então a gente tá bem o nosso time tá bem mas tem dois jogadores ali ó pendurados ali com cartões amarelo nosso ataque é pelo que eu disse a vocês é isso aí galera mais um gol ali pra equipe desse ali tipo balada e faz 2 a 0 ali pra equipe da Juve bora fazer uma mudança aqui no ataque bora botar aqui ó esse botar Sussu vai botar esse Sussu aqui ó no H aqui de André Silva e também no meu campo bora botar aqui esse Locatela aqui no H ali do Ramata esse vai ser nossas 2 substituição bora botar aqui Vajione aqui pelas laterais pronto bora aí pro resto do jogo a gente consegue ali diminuir eles fizeram mais um ali com um hoje o que a gente foi cadê ó não foi por marco o Pejakan ali da equipe de gente diminui ali só com CDB é mais de conseguir ele ficar ali com a vitória a gente tem mais uma derrota aí no campeonato agora bora pra final ali com três ali pela Copa da Itália será que ele vai novamente perder ele pra eles bora se consegue essa vitória hein galera nossa a gente tá mal aqui nesses três últimos jogos aí a gente veio no último fim jogamos bem mas nem isso aqui tá mal pra gente tá muito mal pra gente ali bora ver o nosso time não tá cansado aqui a defesa tá um pouco mas eu acho que a gente consegue levar essa vitória pra cá cê cara bora aqui ó entra aqui no Sassu ali no time bora aqui adiantar aqui bota-se pra cá bora aqui bora botar aqui KT bota uma feitura e bora botar aqui Rakan aqui novamente esse é nosso time pronto deixa assim bora ali contra ele bora ver se consegue essa vitória eu vou jogar de não vou jogar de preto agora aí bora ver se consegue ali essa vitória e os Galafonk vamos ali pra essa final ali contra a equipe da Juventus ali ó 0x0 por enquanto bora ver nossa ele tá muito melhor que a gente até chute contra a Nobis estão ali com 54% pós-pola contra 46 da gente bora fazer uma mudança aqui no meu campo bora botar aqui ó cadê por não se não bora botar aqui ó perto o Alassi aqui no meu campo de fim eu acho que é só essa mudança que ela bora aparecer segundo tempo ali vamos time vamos time mas não conseguimos ali fazendo um gostinho bora fazer uma mudança final atrás então bora botar aqui ó Vagione botar aqui de lado com Rodrigues e bora fazer também eu vou deixar assim bora aparecer as tentas do jogo ali 0x0 com Trilles é ficamos no 0x0 ainda tem um jogo de volta né deixa eu ver assim não acabou o jogo então bora ver aqui a gente bora dar uma letra aqui copy ta alinhando é tem um jogo de volta se quer jogar jogo de ida mas não tem um jogo de volta ali com Trilles então bora ver se consegue ali essa vitória aí no próximo vídeo então vai ser no próximo esse aqui é só jogo de ida mas não tem jogo de volta ali com Trilles esse 0x0 aí não é muito bom mas também é um pouco bom é porque se a gente fizer um golzinho lá na casa deles a gente consegue o título a gente tá aqui ó assim com Trilles mas também tem final aqui ó contra a equipe do Liverpool deixa eu dar uma olhadinha aqui ó se tem jogo de ida e volta também ah não é só de ida aqui ó pelo campeonato europeu ali então pela Liga UEFA Europa Liga ali a gente então dá pra gente conseguir essa vitória então bora ver aqui ó bora promover aqui um desses dois aqui ó bora promover aqui tá os dois tem a mesma estrela aqui ó tem marcação e velocidade os dois também então vou promover galera esse joga pela esquerda a gente tem contra pela esquerda deixa eu dar uma olhadinha aqui ao nosso time a gente tem aqui ó joga pela esquerda esse aí Gustavo então é então vou promover aqui tem aqui esse que joga é só tem ele mesmo né que joga ali tem esse Bornozzi que joga pela direita tem três tem dois então vou promover esse pela esquerda aqui agora vamos ver esse Adilson Amorim aqui pela esquerda vamos ver para a equipe principal promover ele entrou ali a cover ali 28 para nossa equipe mais um reforço aí para nossa equipe agora da base ali então próximo vídeo de final aqui ó contra a equipe ali do Lívia por mais assim no próximo vídeo a gente terminou aqui ó bora ver aqui a gente terminou bora ter uma linha de aqui ó a gente terminou aí na liderança linha de ó com 48 pontos empatado ali contra a equipe da Ruvim está ali na nossa cala ali no campeonato então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já você se inscreve no canal deixe seu like compartilhe na rede social agradeço com seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí me um e uh Tchau, tchau.